Você é a linda flor que nasceu em meu jardim Eu nasci só pra você e você nasceu pra mim Foi Jesus quem nos achou e uniu as nossas vidas Completou o nosso amor e a flor ficou mais linda Eu preciso de você, você precisa de mim Precisamos um do outro, para em frente prosseguir Eu não vivo sem você, você não vive sem mim Nosso amor é permissão de Deus, nunca vai chegar ao fim Você é a linda flor que nasceu em meu jardim Eu nasci só pra você e você nasceu pra mim Foi Jesus quem nos achou e uniu as nossas vidas Completou o nosso amor e a flor ficou mais linda Eu preciso de você, você precisa de mim Precisamos um do outro, para em frente prosseguir Eu não vivo sem você, você não vive sem mim Nosso amor é permissão de Deus, nunca vai chegar ao fim Eu preciso de você, você precisa de mim Precisamos um do outro, para em frente prosseguir Eu não vivo sem você, você não vive sem mim Nosso amor é permissão de Deus, nunca vai chegar ao fim Nosso amor é permissão de Deus, nunca vai chegar ao fim Eu preciso de você, você não vive sem mim Eu preciso de mim Eu preciso de mim